Galera, hoje o Giovanni conta tudo sobre a jornada dele desde a base até o profissional. Ele abre o jogo sobre os desafios, as vitórias e aquele sonho de se tornar jogador que só foi crescendo. Do campo com os amigos até as grandes competições, a trajetória foi cheia de momentos incríveis e algumas dificuldades que só quem vive o futebol sabe. Cada fase foi um passo mais perto de realizar o sonho de ser jogador profissional. E ele divide com a gente o que realmente acontece nos bastidores. Você subiu, saiu da base em que ano? Eu cheguei em 94. E aí, eu lembro que eu estava um dia, eu fui jogar no interior e eu vi um menino que estava no cruzeiro. Aí eu cheguei em casa, eu tinha 12 anos, eu falei, pai, arruma um teste para eu me fazer, porque com 17 anos eu estou no profissional. O meu pai falou, seu Giovanni, você está doido? O que está acontecendo? Não, pai, eu vi um menino jogando e eu acho que meu nível é um pouco melhor que o dele. E eu acho que se ele estiver lá, dá para eu enxergar. Então, está bom, então. Aí com 14 anos, vou deixar bem claro aqui que quem me trouxe para cá foi o Célio Lúcio. Célio Lúcio. Zagueirão, Célio Lúcio, meu grande amigo, ele marcou o teste através do Falso Patrício, que é o Barroso, que é um conterrâneo, jogou bola com meus irmãos no interior. Eu vim fazer o teste e em 94 passei, e aí em 95 fui para a seleção, 96, 97 fui campeão sul-americano mundial. Aí eu cheguei ao Paulo Autuori e me subi para o profissional. Em 97? 97. Então você é campeão da Libertadores. Na verdade, eu estava naquele grupo, mas eu não... Foi inscrito. Não fui inscrito. Não fui inscrito. É. Mas você já estava fazendo parte aqui. Eu disputei uma competição, se eu não me engano, era, não sei se é, Mercosul, que tinha começado num ano que estava paralelo à... A Libertadores. A Libertadores. Eu não estava, eu estava no grupo da Libertadores. Então o Paulo Autuori te subiu. Você foi treinado também no Cruzeiro pelo Marco Aurélio, que você foi inclusive campeão da Copa do Brasil com ele. E outros treinadores que passaram pelo Cruzeiro e que você esteve sob o comando? Ó, na base foi o Dalton, né? Teles, quando eu cheguei aqui, me aprovou. O Ney Franco. Na base, hein? Na base. E o Vantuiu, o Rodrigues também, que foi uma pessoa que me subiu... Vantuiu na base também. É, me subiu para o Júnior, eu tinha 15 anos. Então foi duro, viu? Os caras desciam o cacete. Sem dó. Sem dó. Então eu senti um pouco, eles me desceram para o Juvenil e depois eu fui campeão sul-americano e já me subi direto para o profissional. E eu tive o Leivo Cooper também, Marco Aurélio, né? Filipão. 2001. 2001. Ei, já se inscreveu no canal? Está esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você está achando. E um Filipão. Então esses foram os treinadores que eu tive ali no... Ah, e também o Dorival Júnior. Quem que foi o grande treinador que você teve aqui no Cruzeiro? Ó, eu aprendi muito com o Vantuiu, Ney Franco, né? E não posso deixar de... Filipão também. Cada um tem a sua qualidade. Marco Aurélio foi um cara que, assim, ele falou, Giovanni, você vai jogar comigo. Então, Marco Aurélio, eu aprendi muito com ele. O próprio Levi Coupe também. Filipão, um cara que me deu a oportunidade na seleção brasileira, né? Joguei com ele aqui também. Então, todos os jogadores tiveram a sua parcela de contribuição na minha carreira. A paciência do Filipão já era tão curtinha quanto era agora, no final da carreira dele aqui, os últimos trabalhos dele? Rapaz, o Filipão era um cara agitado. E ele sempre foi agitado daquela forma, né? Só que um treinador, assim, que eu, assim, poucos que eu vi a forma de trabalhar, um cara que ele quer ganhar, ele não quer nem saber. Então, ele quer ganhar, que é um cara que ele faz de tudo pra ganhar. Então, o Filipão, ele... Quantas vezes você viu o Filipão que ele... Falei, gente, esse cara vai acontecer alguma coisa com ele. Porque ele, se for possível, ele entra em campo. Ele é que cara que... Ele joga com o time, ele empurra o time, ele vai, chega no vestiário. Eu lembro que uma vez ele... Ele falou assim, ô, Giovanni, ó, segundo pau. Você vai ficar no segundo pau. Falei, beleza. Então, cruzamento, eu só ficava no segundo pau. E aí, um dia, teve um cruzamento. Eu queria... Estava sendo um dos artilheiros do... Comecei bem o campeonato brasileiro. Aí, eu falei assim, eu ficar no segundo pau, nada. Eu vou ficar no segundo... Eles bateu, escantei contra o São Paulo, empatando dois a dois aqui. Eu antecipei o gol. Ai, cheguei todo feliz no vestiário, né? E ele? Ele falou, seu Giovanni, eu mandei você ficar onde? Eu falei, professor, mas eu fiz o gol aqui, ui. Mas eu te mandei você ficar no segundo pau. Eu falei, mas eu fiz o gol. E aí, depois, nós conversamos, foi a rir, mas, assim, algumas histórias, assim, que, às vezes, o treinador manda você ficar no segundo pau. Mas você faz um gol no primeiro pau. Então, para ele também, professor, desobedeceu, mas... Foi lá e me ajudou. Então, era um grande amigo. Ele não deixou de dar um puxão. É o famoso parabéns, mas nunca mais... Exato, mas é um cara espetacular e, assim, me ajudou muito. Naquele jogo da final, já era sabido que seria o último jogo do Marco Aurélio como técnico do Marco Aurélio. Porque o Filipão viria na sequência, né? Era o Filipão que viria? Era o Filipão. Então, assim, eu me lembro perfeitamente que existia uma... Era uma preocupação se o fato de o Marco Aurélio sair imediatamente após iria gerar aquela... Iria gerar algum problema no elenco, nos jogadores. Ia chegar o Filipão. Teve alguma coisa de... Olha só! Chegou! A chuva liberou, hein? Chegou adentrando aos estúdios do Bora para a resenha. Olha lá, ó. Marcão, Marcão! Marcão! Boa noite, gente! Boa noite, Giovanni! Tá chovendo em Belo Horizonte, Marco? Rapaz, em contrário, a gente conta a brincadeira. Respira aí, respira aí. Mas teve algum problema, teve algum problema, assim, com o elenco, que todo mundo já sabia que o Cruzeiro ia substituir o treinador? Olha, eu fiquei sabendo vestiário, mas por boato. Ninguém falou... Peraí, antes da partida? Antes da partida. Caraca! Mas por boato. Não que alguém pronunciou, falou, ó, vai acontecer isso. Não, nós ficamos sabendo. Mas a final... Final, 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 né? Final e também um título, assim, um grande treinador que estava para chegar, mas também um grande treinador que estava no comando ali, que era o Marco Aurélio, né? Então, para a gente... Eu falei, gente, nós temos que dar o máximo para ganhar esse título para o Cruzeiro e também para o treinador que a gente sabe que apostou nesse grupo, está com a gente nessa Copa do Brasil e eu creio que o Marco Aurélio até chorou e ficou muito emocionado nesse jogo, né? O Sandro... Me reforça só aqui. O Marco Aurélio, ele se destacou na Ponte Preta primeiro antes de vir para cá ou depois que ele foi para a Ponte e foi bem? Foi antes, né? Ele foi jogador da Ponte. Tinha toda uma história na Ponte Preta, né? Começou a carreira de treinador lá, categoria de base, depois o profissional. É... Mas o primeiro grande título mesmo, o primeiro grande... Foi esse. Foi no Cruzeiro, né? Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.